Fala galera, Sargento Rock1967, vocês estão no Momento Nós Nerds número 53, muita notícia, vamos andar rápido, pouquinho e rapidinho. Ruiner, FURIA Cyberpunk chega hoje no Switch, isso no sábado, tá? Isso na verdade não foi no sábado, essa notícia deve ter sido mais velha do que no sábado, mas a gente só conseguiu soltar lá no sábado porque naquela semana passada foi o caos, teve notícia a dar e vender, sobrou notícia até pra sábado, não foi pouca não, geralmente sábado quando a gente solta atrasado a gente já solta, né? Ruim, mas não foi não. Aí ó, bem digital, sete atrações que você não pode perder, tá rolando essa semana, se você não tá sabendo, já tá rolando essa semana. Sete atrações, ó, show que é de brasileiro, novidade sobre Epic Games, torneio de Free Fire, jogo de manutenção, aí vocês vão ver que na segunda-feira saiu outra notícia. Vocês sabem, né, se você clicar no sininho, você pega todas essas notícias quando elas saem, ou se você ficar de olho no site todo dia, você vai saber o que que tá saindo. Aí ó, a Logitech, o impacto de carbono de fabricação, é isso aí, a Logitech agora tem o selo, que é esse aqui, Carbon Neutral, e todas as embalagens dela vai ter esse símbolo, e ela vai mostrar o quanto de carbono é emitido na fabricação de cada produto dela. Tá aí ó, Liga Escolar Brasileira, Unieducação e Esportes, se você não conhece, claro que você conhece, que acompanha a Nasnerd, sabe. Liga Escolar, a Liga de Esportes Brasileira, né, Liga Escolar Brasileira de Esportes, já tá aí com mais de 5 mil inscritos e já tá na sua, estará na sua terceira edição. E aí vai ter o Fortnite junto com a Playmatch e com o apoio da Epic. Manco Museu Archives, vamos ver o E2, ó, já está disponível aí o Manco Museu Archives, que são vários jogos, a gente tinha anunciado que eles iam sair, já saíram, estão lançados, aqui tem mais de 4 jogos, aqui é o famoso Pac-Man, é isso aí gente, Pac-Man é o bicho. Tá aí vários jogos aí que saíram nessa edição. Dandy Ace, não é Dance Ace, é Dandy Ace, é o novo jogo, jogo da Brasileira Mad Mimic. A Mad Mimic é famosa já no Brasil por fazer bons jogos, jogos difíceis, eles não fazem jogos fáceis. Tá aí, ó, agora você tem um demo jogável, tá, tá na Festival dos Jogos Steam, e você poderia jogar ele, é um jogo de cartas, combinado com dance, é um jogo bem interessante. Tá aí, ó, Public Master, final acontece nesse fim de semana, isso aí no sábado e, obviamente, correu nesse fim de semana, que tá falado aí, vocês vão saber já já quem ganhou. É, a gente tá sabendo até quem ganhou depois, porque a gente correu o tempo, mas no momento exato. EA Originals, novos indies publicados pela EA, isso aqui é o finalzinho das notícias da EA, né, que correu aquela semana toda, porque saiu muita coisa, e aqui são os jogos que ela vai lançar pelo seu Originals, que são os indies que ela apoia, é o Rocket Arena, o It Takes Two, It Takes Two e Lost in Handle, são os três jogos que vão sair pelo selo EA Originals. Olha, Smite recebe Cthulhu em uma insana atualização, saiu, tinha saído naquela semana, a atualização do Cthulhu, tá, e é o grande sonhador, né, baseado nas obras do Lovecraft, cabeça de vez em quando trava, não dá, não sai as informações. Big Digital, olha, segunda-feira, chegamos na segunda-feira, antes só foi no dia 7 de Saúl, atrasava no sábado, agora na segunda-feira, tá lá, Big Digital, hoje é dia de índios brasileiros, olha, a Big Digital tava lançando, tava inaugurando naquele dia, tava começando, e tava rolando o Big Festival pra quem quisesse acompanhar, tá, que tava rolando essa semana toda, e saiu a bomba da semana, né, o Xbox fechou o Mixer, ele passou tudo pro Facebook, tá, uma doideira, a gente não sabe o que tá acontecendo, aqui já tem o Mixer desaparecendo aos pouquinhos, vai até dia 22 de Julho, e dia 22 de Julho, em diante, todos os canais do Mixer serão, que continuarem, obviamente, no Mixer, quando serão Facebook Gaming. O Nós Nerds está em pesquisa pra saber quais os dois, quais os caminhos nós seguiremos, se nós iremos pro Facebook Gaming, por alguma facilidade, caso o Mixer venha dar pra quem tem Xbox, ou se nós vamos fazer pro Twitch. Xbox Series X e PS5, quanto vai custar? Ah, você quer saber? Dá uma linda aqui, porque um gênio matemático chamado Eduardo Oswaldo de Souza, não, Eduardo Oswaldo de Souza não, Eduardo Rocha, que sou eu, fez uns cálculos muito loucos, que não são nada, 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 perfeitos e assertivos, bom, eles são assertivos porque, obviamente, foram bem feitos, tá, mas eu tenho aqui uma ideia de mais ou menos quanto poderia dar, tá, em cada, de acordo com aquele lançamento anterior, tá, no Brasil, e de acordo com essa matéria da Forbes aqui, que eu cito até aqui, tá, que deu o jogo, o preço dos jogos que poderão sair nos Estados Unidos, aí eu botei aqui, quanto poderia ser cada um no Brasil, isso poderia ser ou não no Brasil, poderá ser, né, na verdade não é poderá, é poderá, não é poderia, é poderá, poderá ser no Brasil. Por que que é poderá? Porque é simples, entendeu? Se você, se o dólar subir, aumenta, se o dólar descer, diminuir, se a inflação parar, melhora, se um governo ficar sólido ou entrar outro e tiver perspectiva de ser melhor, o dólar cai, e ou o dólar aumenta, bom, sabe como é que é o Brasil, né, a gente não sabe nunca o que vai acontecer, exatamente. Então a gente fica nessa dúvida do preço, mas pode ser que chegue naquela casa lá, eu vou apostar nisso. Crash Bandcock 4, It's About Time, é anunciado, é a continuação do jogo, do Crash 3, é isso aí, é a continuação, não é remaster, não é nada, é a continuação daquele jogo, que vai sair agora, que vai sair agora para Crash Bandcock. Olha, o Metagaming, a Metagaming vence a Copa Podemaster, eu não falei da Copa Podemaster ainda há pouco, lembra que eu falei, que eu já sabia que a gente já ganha, aí, tá aí, ó, foi o Metagaming que venceu, no jogo teve disputa de brasileiros, e aqui tem a tabela, e os times brasileiros que eu acho que estavam lá, era o INTZ, que ficou aqui em quinto, o Red Canis ficou em oitavo, e o Fúria ficou em nono, tá? Ou esse campeonato todo era brasileiro e eu tô ficando maluco? Não, eram jogos da América Latina, tá? Eram jogos da América Latina, isso aí. Tinham dois jogadores e um treinador brasileiro no time campeão, isso que importa a gente, de qualquer forma, tava lá. A Coach Media amplia seu serviço nas Américas, ela lançou a Coach Media Américas, para distribuir melhor os jogos dela, tá? A Coach Media distribui várias empresas, tá? Só pra vocês terem aqui, aqui tem a lista das empresas que ela faz, só pra vocês terem ideia, ela distribui marcas como Deep Silver, Cold Master, Milestones, Paradox, Triple Wire, e o restante da família de parceiros, ou seja, ela ainda tem desenvolvedores menores, que também são distribuídos por ela. Ó, como infinito, participe da live da saga. Rolou. Rolou. Você não viu? Não viu? Não viu? Por que você não viu? É hoje, né? Se é amanhã, hoje não. Se é amanhã, se foi segunda, foi segunda é. Hoje é 25? É hoje, 24. É hoje! Tá rolando, daqui a pouquinho, ó. Já rolou. Era as sete, eu tô gravando nove e meia, tô gravando oito e meia, isso já foi. Tá? Era as sete, rolou. Aí, mas vocês vão poder ver, ó. Obviamente vai ficar gravado no canal da Saia, a entrevista com o pessoal no combo infinito. Bossa é a nova atração da Ubisoft Brasil. Ubisoft Brasil, que aposta no humor, nas suas transmissões oficiais, tá? Vale igual o Bossa, que era do programa Hermes e Renato. É, vamos ver o que vai dar. Xbox Brasil, Old Spice, dá um game pass grátis. É isso aí. Você compra esse pack aqui com dois, com dois Old Spice, no seu supermercado, ou na sua loja de conveniências, ou no armarinho, na farmácia. E aí você leva pra casa, faz todo o processo, né, cadastrando aqui no Old Spice Promo. E aí você ganha um mês de Xbox Game Pass Ultimate. Tá? Agora lembrar que só vale pra dois códigos por CPF, ou seja, você só pode botar dois na sua conta. É, olha aí. Free Fire é a nossa loja oficial de Shopee. Na Shopee? Não é do eShopee. É na Shopee. Shopee é um aplicativo e um site de vendas, né, que vocês sabem que você não tá enganado nem na China, vende produtos diretamente na China. Se eu não tô enganado, é isso mesmo. E agora você tem uma loja lá, Free Fire, lá dentro. E a Free Fire com vários produtos. Aqui eu botei alguns exemplos. Mas você pode dar uma olhada lá que estão os produtos da Free Fire, pra você comprar se você é fã de Free Fire. Aí, Avatar, Lenda de Aang, Invade Smite. É, 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 Dois, o pessoal do Smite, eu vou te dar high heads, eu vou te dizer uma coisa, esse pessoal é louco, porque eles misturam tudo dentro daquele jogo. Eu não sei se vai ser um evento ou se vai ser pra ficar de vez, mas de qualquer forma, os heróis vão estar quatro heróis das duas, das duas sagas de Avatar, a Lenda de Aang e a Lenda de Korra, ou de Korra, aí depende de a pronuncie, como se a pronuncieia, tá? E vocês vão ter esses quatro personagens dentro do Smite. parece ser muito legal. Pra quem curte Smite, tá aí mais quatro personagens pra você poder jogar. Sexta semana da Copa Free Fire saiu na terça-feira, mas foi um resultado que foi no domingo, né, até domingo. e a Copa Free Fire, gente, mudou de líder, é, novamente foram três rodadas, né, sexta, sábado e domingo, e no final, ó, quem tava na frente era a Bifor, ó, a Bifor pulou na frente com mil e dezoito pontos, tá? A na frente da Louds e na frente da Vivo, KD. É isso aí, cara, final de semana foi movimentado e a coisa mudou de liderança. Call of Duty Mobile terá a festa junina brasileira, tá? Os fãs de Call of Duty Mobile que ficam lá no seu celular matando o mundo inteiro, largando o chumbo, vão ter aí itens, né, da nossa cultura brasileira na festa junina, baseada em festa junina no Call of Duty Mobile. Samsung apresentou linha de monitores games, essa apresentação aqui não é de lançamento, tá? É o jogo, os monitores gamers pra você usar agora em casa, já que você tá muito tempo em casa e talvez você queira mudar do seu monitor ou ele tenha explodido de tanto que você ficou na frente dele durante essa pandemia toda que a gente ainda está vivendo. Tá? Tem o monitor game full de 24 ou 27, tem curvo de LED 24 ou 27, esse aqui, nós temos esse game curvo de taxa de atualização de 144 ou 24 polegadas, tá? E temos esse que é de 49 polegadas, de celula super ampla de 32.9, 32 por 9, tá? Ele dá duas, duas ou não, eu acho que ele dá três telas de um computador, de um, perdão, três telas de um monitor normal, não, dá duas telas de um processador de 16 por 9, ou seja, você corta aqui no meio e você tem o A e o B na mesma tela. É isso aí, sem um monitor custa apenas R$100 mil reais, se você quiser me dar de presente, eu aceito. Vale a pena, a Samsung é uma ótima marca, aí eu assino embaixo. PUBG, lança um update 7.3 nos consoles, a gente já tinha falado semana passada desse, dessa aí, update, né, o 7.3 dos carros, do explosivo, das armas, do paraquedro e tudo mais, e agora ele saiu pros consoles, para quem joga PUBG ainda nos consoles, PS4 ou Xbox One, pode jogar com essas novidades. O Guardião, o novo personagem de Samurai Shodown, não é um novo personagem simples assim, não, na verdade é um DLC, tá, que veio com o Warden, tá, que é uma parceria com o For Honor do Ubisoft, e aí esses jogos vão estar, ele tá fazendo aí esse Inception do For Honor dentro do Samurai Shodown, e ele vai lutar com a sua espada de guarda, na sua espada medieval, né, e sua armadura. O Tony Rappi Pro Skater 1 e 2 trará Feras no Skate, as Feras no Skate aqui estão aqui embaixo listadas, entre elas a Letícia Buffoni, que é uma brasileira que é muito fera no Skate, ou seja, não vão ser apenas aqueles personagens antigos, deixou de ser apenas um remaster, já que é um remaster chamap, né, do 1 e do 2, juntando o 1 e o 2, na verdade vai ter mais coisa do que tinha anteriormente. Assetto Corta Competizione, Assetto... Vamos lá, Assetto Corta Competizione, chegou nos consoles, é o Assetto Corta é um jogo que vocês já, alguns conhecem, é um jogo mais complicado, é um jogo de, não vou dizer que ele é um jogo, ele é mais um simulador de corrida, tá, é mais puxado para simulação, chega no Playstation 4, no Xbox One, e você já vai, você vai poder jogá-lo em breve, nesse, também na sua mídia física no Brasil, tá, eles estão chegando e nos chegam no dia 7 de julho, nas lojas do Playstation e do Xbox. Tá aí, ó, One Piece Pirate Warrior 4, Vinsmoke, Vinsmoke, Jodes, vai chegar, tá, vai ser um novo personagem que vai chegar aí no elenco do One Piece, tá, e o personagem é esse aqui para quem não lembra ou para quem não conhece. Tá aí, ó, My Heroes 1, Justice 2, recebe o modo foto, como é a maioria do jogo 2, você vai poder tirar foto dos seus personagens que você mais gosta no meio da porradaria, você dá uma pausa e puxa lá para tirar uma foto de como é o personagem, como ele está aí, fazem poses e graças e coisas do tipo. E, não menos importante para finalizar duas notícias da Acer, a Acer, essa semana, fez o Next, o Next Acer, que é um evento mundial da Acer, e ela está mostrando várias coisas aí, a gente vai mostrar de hoje até sexta-feira, várias novidades da Acer. Primeiro aí, a linha de computadores, de criadores ConceptD, tá, que é para quem trabalha, comparte de imagem, vídeo e tudo mais, tá, que é o ConceptD CP5, CP3 e CM3, tá, com profissionais de computação gráfica e tudo mais, você vai ter vários, meus notebooks que fazem essa coisa de mover tela, de telas que dobram, estão em outra posicionamento melhor, que usam a caneta estilo, tá, tem os desktop, para você trabalhar melhor com eles e tudo mais, tá, e aí você sabe, obviamente, que você tem que precisar desse monitor aqui, que é, esses monitores são legais, porque você, com essa parte aqui, você protege o brilho externo para interferir na sua imagem que você está, e eles são validados pela Pantone, se você não sabe o que é Pantone, você não sabe nada de arte gráfica, tá, Pantone é um padrão de cores internacional, e aí você vê como a coisa é levada a sério, pela Acer, e nós temos aqui também, no Next Acer, que saiu a expansão da linha Gamer Predator, aí ela lançou mais produtos da linha, tá, da Gamer Predator, aí você tem um monitor Predator X25, de 360 Hz, oi, meu Deus do céu, é Full HD 24,5 polegadas, você também tem um monitor da série XB3, Game Fluid, imagem brilhante, que, vamos lá, a gente tem NVIDIA G5, tá, e vão, de ultra resolução, até 4K, em 240 MHz, ai meu Deus do céu, papai, que que é isso, mãe, como dói ser pobre, duro, Predator Orion 9000, tá, desempenho externo de games hardcore, é isso aí, os computadores deles estão aqui, que são, o Core 9, ai meu Deus do céu, o Core 9, o Predator Orion 3000, tá, que esse aqui, é um desempenho potente, importe médio, que é um i7, não chega nem perto, e nós temos o Nitro 50, que também é i7, tá, e temos, obviamente, temos o mouse, o Predator Cestus 350, que é o mouse deles aqui, tá, e temos a cadeira game, Predator X, O, S, I, M, O, sim, O, sim, não é O, sim, é O, sim, conforto máximo, para jogar as cadeiras games, obviamente, para quem usa, são sempre que dão, ótimo conforto, mantém a sua coluna reta, estável, para que você jogue, confortavelmente, e não tenha dores, no pescoço e na lombar, durante as suas horas, de jogatinha, é isso aí galera, os produtos ainda, não tem data, para comercialização no Brasil, nem quando eles vão, vão chegar, mas em breve, quando eles começarem a chegar no Brasil, adivinha onde você vai ver as notícias, aqui no Nas Reds, é isso aí, vocês sabem né, curtam, mandem para os amigos, para todos, as nossas redes sociais, estão aqui embaixo, em breve, vou botar aí, qual é o canal, que a gente vai estar seguindo, se Facebook, ou se Twitch, ou se vamos fazer nos dois, para ver como é que fica, até o Mixer, acabar no dia 22 de julho, até lá, nós vamos continuando no Mixer, porque é onde a gente, já está com tudo pronto, semana que vem, eu começo a semana de testes, em uma plataforma, talvez na outra, eu faço em outra plataforma, e assim a gente vai se ver, ok, valeu, beijo, eu fui. Tchau, 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 tchau,